Conscientização. A Associação Comercial e Empresarial de Conceição do Jacuípe, preocupada com a grande onda de dengue no nosso estado, solicita dos associados e demais comerciantes ajuda no combate à proliferação dessa grave doença que pode atingir crianças, adultos e idosos. Oriente, por favor, os seus colaboradores para evitarem acúmulo de água parada em vasilhames e em suas respectivas casas. Nosso cordial agradecimento. Associação Comercial e Empresarial de Conceição do Jacuípe, a CESJ.